Um show de Trumann? É isso aqui. Isso aqui é o show de Trumann da minha vida, sabe? É o show de Trumann. Desgraça! Ah, vou pra esquerda. Quero que se dane. Ah, legal. Errei o primeiro arremesso. Que bacana. Não é legal quando a gente erra? Não é bacana? Parece que a vida é um grande erro. É isso que é a vida, sabe? É um grande erro. Não é possível. Vai, joga! Joga munição, seus Kengo. Isso, fica aparecendo. Vamos aparecer. Vamos jogar nada pra esse infeliz, não. Tchau! Sai, demônio! O outro foi lá chutar as pedras, que era mais interessante, né? Eu vim me matar aqui, que é pra eu dar skip, que é bom nada. Ai, sapo, 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 cururu na beirá do rio. Pai, vem, vida. Vem que o azar hoje tá daquele jeito. Cremoso, igual a mamãe gosta. Sabe? Igual, 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 pão caseiro, igual, croação, feito pela mamãe, crocante e cremoso. Então, assim o azar hoje. A delícia. Eu tentei colocar a tábua duas vezes. As duas vezes não foi. Mas a vez que... Depois que ele tirou meu coração, aí foi, né? Jogo maldito, viu? Ah, claro. Claro que eu ia perder essa vida. Claro. É claro que eu ia perder todas as vidas aqui. Depois de ter dado um morro... Bang pra chegar ali, eu ia perder tudo mesmo. Claro que eu ia. Tem dúvida, Bruno. Eu não consegui ser nada na vida, não, mano. Oi. Ah, não. Não, cansei de ser positivista, mano. Tem graça nenhuma ser positivista quando tudo dá errado. Sai! Safira, esmeralda. Pedra aqui, ó. Ah, porque esse sapo, ele é muito trollador, mano. Ele pula a hora que ele quer. Aí, tipo... Ele toma a pãozada se ele quer também. Entendeu? É tudo se ele quiser. Ah, eu não quero tomar a pãozada agora, não. Eu vou tirar a vida dele só de raiva. Mano, sapo mais trollador impossível, velho. Ai. Que raiva desse sapo, mano. Fazer uma certa de ruff que ele vai ver só. Também. Porcaria. Agora vou eu lá com duas vidas. Tem que fazer uma coisa diferente. Ah, ninguém jogou nada, tá vendo? Quando eu pego o barril, aí todo mundo joga até a mãe. Ah, quando é pra jogar? Quando é pra começar jogando, não. Sai, demônio. Sai, você também. Obrigado. Tchau. Tchau, você também. Só de raiva. Aí, ó. Toma. Sai, seu sapo chato, caramba. Abel. Ó. 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 Toma. Maldito. Perdi mó tempo aqui. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra nada, né? Ah, claro. Claro. É óbvio. É tão simples. Ele vai chutar uma pedra em mim. Ah, ele foi lá pra baixo. Vai acertar. Recerto. Ele foi lá pra baixo? Esquece. Ah, agora ele vem lá atrás de mim. Por que que você tá indo atrás de mim? Ah, ó. Na moral, velho. Na moral. Que jogo chato, mano. Tá sendo muito chato pra mim hoje, velho. Muito chato. Muito chato. Chato até umas horas, velho. Espadrão não ajuda, sabe? Aí acontecem umas coisas nada a ver. Aquele pirata nunca vai pra baixo. O pirata gordo nunca chuta a pedra pra cima. Mas hoje é o padrão... É o que faltava, tá ligado? É o retinho do RNG. Só pode, velho. Puta, que inferno astral que tá esse jogo, cara. Frutinha, ele já vai lá pra baixo. Ó lá. Aí o sapo vem. Pula na hora que ele quer, entendeu? Ah, eu vou pular agora. E vamos de novo de praia, entendeu? O negócio é repetir o bagulho até... Aí, tá ligado? Aí quem sabe um dia eu fico razoável no jogo. Agora, o que que você vai fazer? Nada, né? Ótimo. Fica aí. Lazarento. Aí é aquilo, né? Agora que ele podia demorar um pouquinho pra vir, ele vem no gás, no gás, no veneno. E o outro não cai. Não podia cair na primeira pousada toda vez assim. Mas não. Sai. Olha isso. Olha onde foi... Sega! Por isso, velho. Tinha que ir lá, né? Tinha. Ó, legal. Nossa, que bacana. Olha que legal. Dos quatro barris que eu tinha pra acertar ele, eu errei dois. Olha, eu vou te falar, viu, mano? Era só o Faridug ajudar. Só que não, né? Vai. Porque essas porcaria dessas havaianas jogam o barril lá na... Tchau. Ah, sete e cinco. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud nas duas pontas, mano. Olha lá, agora que eu tô no meio, ele nas pontas, ele apareceu nele. Olha que legal. Ah, alegria. Alegria. Ah, que pô. Chega. Chega. Chega dessa bosta de jogo. Chega. 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 Chega desse c*** de jogo. Chega. Chega dessa busanha de jogo. Chega. Chega que eu não me aguento.